Olá, a notícia é do website Flash, em artigo cujo link deixamos na descrição do vídeo. Diz a Flash que exigências de programação levaram Daniel Oliveira à retirada do dupla Fátima Lopes e João Paulo Sousa e o seu programa do horário. Quer dizer, primeiro a SICA tinha empurrado All You Eat This Love para perto da meia-noite, agora retirou-o da grelha. Fátima Lopes e João Paulo Sousa não têm motivos nenhums para sorrir. Por outro lado, deixamos uma sugestão a Daniel Oliveira. Daniel, por favor, não autorize programas com nomes em inglês ou então, dito de outra forma, autorize quando numa televisão inglesa ou americana tiverem um programa com um nome em português. Por exemplo, quando a BBC ou a Fox tiverem um programa com um nome Tudo o que você precisa é amor. Então sim, Daniel, ponha lá o All You Eat This Love. Pode ser? Obrigada. E voltando a Daniel Oliveira, porquê é que ele despachou Fátima Lopes? Pois, em nome das audiências, está-se mesmo a ver. A SICA ganhou nos últimos 4 anos, todos os meses, e não quer perder fevereiro. Mas o mês está apertado, e nos últimos dias foi preciso fazer tudo para continuar a TVI, que obteve um bom resultado no dia da gala. Por outro lado, Cristina voltou às manhãs, hoje, e nos primeiros dias é de esperar que isso tenha efeito nas audiências. Por isso, Daniel não arrisca. Fez as mudanças que achou que eram necessárias e ganhou. No sábado, a SICA ficou à frente com 15,1, e a TVI atrás com 3,5. Vamos ver como correm nos últimos 3 dias deste mês e quem ganha em fevereiro. Março também promete ser um mês de grande luta entre as duas associações de televisão, com muitas novidades e novas apostas. Vamos estar atentos. Muito obrigada por assistir.